Escudo, escudo para os que nele creem, para os que nele creem, pela última vez, escudo para os que nele creem, ou ele creem, parecia ser apenas maçotia, agora inoí, sangraăng, sem brightenedores, escudo para os que nele creem, para os que nele creem, parecia ser apenas maçotia, vai specialmente sem você, sabe o que se deve valer, Deus te seja justiça, agora e aliás A ele agora A ele agora Glória a você vira-me Aleluia Que Deus sem mim ordenado Eu vou pregar no sertão E é quente de sol Prazer de sol Do calor do verão Eu vou de chapéu de cor Com minha Bíblia na mão Eu vou, eu vou cumprir a missão E Deus sem mim ordenado Eu vou pregar no sertão É pra isso meu querido Que nós estamos aqui nessa tarde Pra dizer que Jesus tem um plano maravilhoso na sua vida Então vamos orar ao nosso Deus Baixe aí sua cabeça Feche seus olhos Mas eleve o seu coração à presença do Senhor Deus Vamos orar Vamos interceder ao Senhor Pela vida do pastor Jesus Um judeu Estava falando com alguém samaritano E ela fica escandalizada com isso E ela faz uma pergunta E ela faz uma pergunta Como sendo do judeu Falando com Jesus Ela diz Você fala com uma mulher samaritana Só que Jesus Cristo Tem algo mais Para tratar com aquela mulher Vamos abrir a palavra de Deus Lá em João Evangelho de João capítulo 4 Diz assim a palavra do Senhor Apenas um versículo Eu vou ler João 4 Versículo 14 13 e 14 Diz Jesus Afirmou-lhes Jesus Quem beber desta água Tornará a ter sede Aquele porém que beber da água que eu lhe der Nunca mais terá sede Pelo contrário A água que eu lhe der Será nele uma fonte a jorrar Para a vida eterna A água que eu lhe der Será uma fonte a jorrar Para a vida eterna